Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou até mesmo servidor público e tem empréstimo consignado contratado, presta muita atenção, até mesmo você que pretende contratar empréstimo nos próximos dias, nas próximas semanas ou quem sabe nos próximos meses. O Instituto Nacional do Seguro Social mudou as regras para empréstimos consignados a partir desse momento. E o aposentado quer saber, eu que já tenho empréstimo contratado há muito tempo, como que vai ficar? Eu vou precisar me adequar às novas regras? E eu que quero contratar empréstimo a partir de agora? Devo seguir essas regras fazendo o quê? É isso que eu vou trazer para você, aposentado, no boletim informativo de hoje e vou trazer também para você a atualização dessas novas regras, da nova lei que foi aprovada para 2025. Já está quase aí, né, pessoal? Então, presta muita atenção. Novas regras para consignado do INSS foi aprovado. Essa informação saiu aqui no site da CNN Brasil, então você pode ter certeza que é sério. Olha só, INSS altera regras e aplica restrições para crédito consignado a partir de 2025. Entenda, conforme o próprio Instituto, o objetivo dessa medida é garantir proteção de pensionistas e aposentados contra assédio de instituições financeiras. Então, vamos lá. Além das novas regras que foram aprovadas, o INSS também vai aplicar algumas restrições para essa contratação de empréstimo consignado. Ou seja, o empréstimo consignado tem coisas muito importantes a serem resolvidas a partir desse momento. Tanto para você que ainda não contratou, mas que vai contratar, quanto para você aposentado que já tem empréstimo consignado. Você precisa também saber dessas novas regras agora para não ter problema aí no seu empréstimo consignado. Então, seja muito bem-vindo aqui para mais um Boletim Informativo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga também. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago. E a minha função com esse canal é deixar você aposentado, sempre muito bem informado. Trazendo informações com confiança, credibilidade e sempre notícias verdadeiras para que você esteja sempre muito bem informado sobre o seu pagamento previdenciário e também sobre os seus direitos. No Boletim Informativo de hoje, como você já percebeu, falaremos sobre um assunto extremamente importante. Muitos beneficiários do INSS têm empréstimo consignado contratado. Só para você ter uma noção aí, nós temos hoje aqui no Brasil 40 milhões de beneficiários da Previdência Social e mais de 60 milhões de empréstimos consignados ativos. Isso quer dizer que quase todos os beneficiários aí, na verdade, né, essa conta dá mais de um empréstimo por pessoa. Só que, com certeza, não são todos os beneficiários, não são todos os 40 milhões de pessoas que têm empréstimo consignado contratado, né? Muitas vezes a gente tem casos aqui no Brasil que um aposentado só tem nove linhas de empréstimo consignado, tá? Mas só para você ter noção, 40 milhões de beneficiários e 60 milhões de empréstimos ativos hoje, atualmente, aqui no Brasil. Então, muita gente tem empréstimo consignado e não está sabendo dessas novas regras que são fundamentais e importantíssimas para você saber se adequar e seguir, claro, para não ter problema ou restrição no seu empréstimo consignado. Falaremos, então, sobre esse assunto. Vamos abordar esse assunto aqui de forma especial no vídeo inteiro, tá? E também falaremos sobre a reviravolta na revisão da vida toda. Pois é, você que é aposentado, você que é pensionista, que está querendo aumentar o seu salário, não perde por esperar. Fica até o final do vídeo que também falaremos sobre esse novo aumento nos benefícios com a revisão da vida toda dos aposentados. Vamos lá! INSS altera regras e aplica restrições para crédito consignado a partir de 2025. E como eu falei para você, segundo uma nota que foi publicada pelo próprio Instituto, esse objetivo, o objetivo dessa nova aprovação, dessas regras, dessas restrições, é proteger você que é aposentado, você que é pensionista. Tiago, mas como que o INSS vai proteger o aposentado se está aplicando restrições? Você vai entender, ao longo desse boletim informativo, quais são essas restrições e no que isso vai acarretar, tá? Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social precisarão se adequar às novas regras para a contratação do crédito consignado que passarão a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Essa alteração irá bloquear durante os primeiros 90 dias após o início do pagamento os benefícios dos novos aposentados para a realização de portabilidade ou operações financeiras em bancos diferentes daquele que recebem o benefício. Vem aqui para a minha tela para você, aposentado, entender na prática no que isso vai mudar na sua aposentadoria, na sua pensão. Os benefícios estarão liberados para empréstimo no banco em que o segurado recebe a renda previdenciária, onde o cidadão poderá contratar empréstimo assim que passar a receber a aposentadoria ou a sua pensão. Já nos demais bancos, o benefício estará bloqueado nos primeiros três meses após o início do pagamento. Será necessário entrar em contato através da central telefônica 135 ou acessar o aplicativo e site Meu NSS para solicitar o desbloqueio das operações bancárias dos novos aposentados. Então, vamos lá, vamos entendendo a prática o que vai acontecer. Essa nova regra que foi aplicada, que é aprovada pelo próprio INSS, né? Bloqueia durante os primeiros 90 dias após o início do recebimento da aposentadoria ou da pensão. Ela bloqueia o aposentado, então, por esses 90 dias de contratar empréstimo consignado com outras instituições financeiras. O aposentado só vai poder fazer aí uma operação financeira no banco em que ele recebe o pagamento previdenciário. Então, vai ser feito um leilão dos bancos aqui no nosso Brasil para saber qual que vai ser a instituição financeira que vai pagar o salário dos novos aposentados. Essas instituições que pagarem aí o salário dos aposentados são as instituições que poderão solicitar e poderão liberar crédito consignado aos beneficiários dentro de 90 dias. Passados esses 90 dias, o aposentado vai poder solicitar o desbloqueio e vai poder contratar operações financeiras de outros bancos e também de outras instituições, tá? A instrução normativa 172 altera a normativa de 2022 que determinava o bloqueio das contas de beneficiários do INSS para a contratação de crédito consignado. A restrição de 90 dias, porém, passou a valer em 2019. O cidadão que se aposenta é impossibilitado de contratar um empréstimo desde que, para isso, ele peça o desbloqueio. Anteriormente, o benefício concedido não tinha nenhuma trava. Conforme informado pelo INSS, o objetivo da restrição é garantir a proteção de aposentados e pensionistas contra o assédio de instituições financeiras. O Instituto também afirmou em nota divulgada que a medida irá atingir apenas os novos beneficiários de 2025. Então, olha só que importante. Você que é aposentado, você que é pensionista agora e que tem empréstimo consignado já contratado não vai precisar se preocupar com essas novas alterações, tá? O próprio Instituto aqui divulgou uma nota informando que essa medida, que essas novas regras e restrições vão atingir apenas os novos beneficiários a partir de janeiro de 2025, ok? O crédito pessoal consignado é uma forma de empréstimo de curto prazo com parcelas descontadas diretamente do benefício, cujos juros e regras são controlados pelo Conselho Nacional da Previdência Social, que é o CNPS. Então, são algumas restrições. Tiago, aonde que isso vai proteger o aposentado? Vai proteger o aposentado do assédio dos bancos. O que acontece hoje? E você que é aposentado se entende muito bem e vai saber muito bem do que eu estou falando aqui. Quando você começa a receber sua aposentadoria, você nem, muitas vezes, nem sabe. Você descobre que você foi aprovado pelo INSS porque as instituições financeiras e os bancos não param de te ligar, oferecendo produtos financeiros, serviços financeiros, né? Crédito consignado, cartão consignado, cartão benefício, cartão não sei o que lá, né? Empréstimo pessoal. E aí, isso considera-se um assédio contra o aposentado, contra o pensionista, que muitas vezes, ali, tanto pressionado pelos bancos, acaba realizando uma operação financeira e depois acaba se frustrando com isso, tá? Então, visando proteger o aposentado desse assédio que os bancos fazem, toda hora ligando para o aposentado, oferecendo isso e aquilo, né? Visando proteger o aposentado, o INSS bloqueou isso. Não vai ter mais isso agora, tá? Dentro desses primeiros 90 dias, o aposentado pensionista não vai poder receber assédio de bancos nem de instituições, porque esses bancos não vão poder oferecer empréstimo consignado para o aposentado. O beneficiário só vai poder contratar empréstimo consignado no banco em que ele recebe a sua aposentadoria. Isso é muito importante e é importante que você, aposentado, saiba dessas mudanças também. Uma mudança aí visando ajudar o aposentado, uma mudança aí, de certa forma, positiva para você que é aposentado, para você que é pensionista. É claro que eu quero saber a sua opinião também, né? Nós temos aqui hoje participando ao vivo o José Mar, o José Mar Moraes que está acompanhando, Regina Silva, Lúcia Souza, Valdemar Rodrigues, o Nilson que está acompanhando aqui, obrigado pela sua presença aí, Neuci Baldani e a Irene Pereira. Eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acham dessa nova regra que foi aprovada e essas restrições que foram aprovadas, né? Algumas restrições nos bancos mesmo, tá? Lembrando, passou esses 90 dias, você vai poder desbloquear e vai poder solicitar empréstimo com outros bancos, com outras instituições, sem maiores problemas também. Mas eu quero que você, aposentado, deixe a sua opinião aqui no vídeo, tá? Que é muito importante. Agora eu tenho outro assunto para falar para você. Lembra que eu falei que falaríamos sobre a reviravolta na revisão da vida toda e aumento nos benefícios previdenciários com essa nova revisão da vida toda? Pois é. Esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela eu gravei exclusivamente para falar para você sobre essa mudança e a nova declaração dos ministros do STF sobre a revisão da vida toda. O que aconteceu e como que vai ficar essa revisão. Para você não perder, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que eu explico tudo para você. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.